Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim! Hoje a gente tá aqui de volta com a nossa série de Resident Evil 4 O episódio anterior foi bem longo, foi tenso A gente chegou no castelo com a Ashley, né? E... Cara, escutei muito aquela frase Leon, help! Leon, help me, Leon! Cara, fiquei estressado Difícil também, tá? Difícil Olha a parte, gente, tá? 3.1 aqui, ó É que acabou os slots aqui de salvamento E... Eu comecei a gravar por ser um dos outros, tá? Mas... É isso aqui mesmo, tá? A gente tá no 3.1 capítulo Foi bem complicado o último vídeo, galera Bem complicado Uma aguinha hoje aqui pra dar um... Pra dar um susto no fígado, tá? Quem não é inscrito já se inscreve Deixe seu curtir e comenta, tá? Compartilha A gente acabou chegando nessa parte aqui, ó No final do último vídeo E... Vamos continuar a partir daqui, tá? Ok Espinela Eu cheguei aqui e fui salvacho direto Não lembro se eu cheguei a passar com esse cara aqui, ó Não lembro se eu passei com ele Vocês lembram? Eu tô lembrado Esse é um lugar pra vender Cara, eu vou vender isso aqui, ó Faz acho que uns 5 episódios que eu peguei E até agora eu tô com isso, cara É pra colocar em algum lugar isso aqui, cara? Wpairs Porra, eu tô falando que é um lugar, cara Qual é esse aqui, ó Três dessas Ih Três dessas O que que temos de novo aqui? Vamos comprar A maleta grande, tá? É necessário Maleta grande, ok E... Cara, eu tô louco pra comprar isso aqui, cara Louco pra comprar Meu Deus do céu Como é que a gente tá de vida? Não sei Vamos turnar uma coisa Red 9, cara Porra, vamos turnar a Red 9, velho Isso aqui E... Capacidade, tá? Ela é uma pistola muito boa, cara Punisher Cara, eu não tô usando mais a Punisher, cara Tô louco pra vender a Punisher, cara A munição da Punisher E da Red 9 É a mesma É a munição de pistola Só que, cara Essa aqui Essa aqui Custa... A potência dela tá 2.1 já, cara Por que que eu vou usar a Punisher, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou vender a Punisher A gente pula ela de graça Esse aqui é um bom investidor, tá? Compra de graça Pega de graça e vende por valor alto Olha ali, ó Vende por 19 mil Vende a Punisher Agora Até pra turnar mais essa Red 9, cara Olha aqui Linda demais 2.5 Forte Forte a bicha Cara Shotgun, cara Ela tá em 5.0, cara Essa aqui Começa já com 5.0 Quanto custa essa Biotgun aí, cara Pode que tá Quanto custa essa Riotgun R$32.000, velho Será? R$32.000 Se eu vender a escopeta Que a gente também pegou de graça Cara, vale R$42.000, cara Vamos vender essa aqui Bendito Agora Vou botar a Riotgun Essa aqui Essa aqui Tá? Essa aqui eu vou comprar Comprei a Riotgun E R$43.000 Eu tenho de dinheiro Vamos aumentar a capacidade dela aqui Pra R$9.000 E pra R$5.000 A força dela Fechou, tá? Acho que não tem mais nada Pra gente arrumar aqui TMP, cara 0.8 R$18.000 Ainda não tem esse valor Deixar quieto É, fizemos boas compras aqui, tá? A gente melhorou bastante Nossas armas Vamos dar uma arrumada Aqui no inventário, né? Porque O jogador que se preza Não deixa o inventário bagunçado Deixar arrumadinho Pra gente se organizar A gente tá com pouquíssima munição, né? Vocês perceberam isso? A gente tá com pouquíssima munição, cara 1, 2, 3 Pronto Ok Deixo aqui Ah, se bem que Se bem que Ele vai ficar feio Deixa pra cá, meu Deixa pra cá Esse aqui Bota aqui pra baixo Pra não atrapalhar ninguém A mira do Rift Também bota lá pra baixo Quietinha Aí, ó Quietinha aqui Munição de 12 Aqui Pistola Agora Red 9, né? Que nós estamos usando Aqui Granatas Cara, agora tá sobrando espaço Maravilha, cara Granatas aqui Vida pode ser aqui do lado mesmo Do lado da granada Ótimo Ótimo Tá bom assim Por enquanto tá bom Fica aí um pouquinho, menina Deixa não se machucar Posição de metralhadora Legal Nossa, o lugar é aqui Tá? Ótimo Um já Erva Tem mais isso aqui pra lá? Não lembro Não lembro Um, cara Tesouro Uma granada, cara Uma granada com tesouro Ótimo Ótimo, ótimo Ótimo Ok A princípio não tem mais nada por aqui Vamos entrar nessa salinha aqui, ó Opa Não sei o que que é ali Olha Olha Que legal Cheque O que que é isso, cara? Take Target practice Caraca, mano Game bonus Quem sabe inglês, pessoal, pode ler Quem não sabe Pausa o vídeo E pega o dicionário Infelizmente Meu jogo em português que eu tinha estragou Agora tô com esse em inglês, tá? Cara, isso aqui é tipo uma área de treino, sabe? Que legal Vai fazer uma área de treino aqui Pra te caia, tira e tudo mais, tá? Vamos jogar uma vez? Só pra demonstrar pra vocês aí como que funciona Legal Pegamos umas coisinhas ali, ó Vamos lá Beguinho Vai, pô Sac staff Tconscious Tinha 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 Não, não, não. Puta merda, vai porra, 1350, que ruidade velho, legal, 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 área de treino no Resident Evil 4, dentro do próprio jogo, finalizar o jogo, ok parceiro, obrigado, tá, vamo embora a Ashley, show legal, gostei, gostei, tá frio aqui, olha, cês tão vendo, vamos ver essas escadas aqui, eu não sei se esse é o trajeto, porém vamos, tá fechado mano, tá fechado pelo outro lado, vem Ashley, vem meu amor, esse aqui é o caminho então, bora, nossa velho, tadinha, feliz cara, louca, ai meu Deus, Ashley, o que está acontecendo? Perdemos a Ashley cara, deixa de ser bobo mesmo velho, bobo, bobo apaixonado, save, ok, vou salvar por sendo o próximo aqui, chapter end, 6 horas e 15 minutos de jogo no total, tá pessoal? quem não é inscrito já se inscreve, curte, comenta Hunnigan, o que aconteceu, a transmissão foi cortada salazar, como você... nós tiramos a linha, não queríamos você dizer todo mundo alguma informação necessária onde está Ashley? Ah, então ela caiu em uma das caixas maravilhosas, nós vamos garantirámos que encontremos ela, não se preocupe com ela, oh sim, eu deixei nos miseráveis inscritoes para um exercício na caixa. Obrigado, isso deveria manter minha companhia, porque a ansiedade me matou. Nossa, que cagada hein mano, cagada cara, o que que ela foi fazer mano? A Ashley está do outro lado, claro que ela está do outro lado, a parede virou mano. Que bosta cara, cagada, cagada. Que fase cara, o trabalho que deu para achar essa menina aí, agora ela dá uma de rebelde, sai correndo e acaba com a missão inteira cara. Pelo menos agora não tem ela para encher o saco aqui também né, tem ela para estressar aqui. Sozinho tá, vai dar para fazer as coisas melhor. Ok. Bom, vida a gente está bem cara, está bem de vida. Criar munição de rifle né cara. Munição de rifle ia ser legal. Não, eu não gosto dessas coisas cara. Eu não gosto dessas áreas subterrâneas aqui cara. Eu não gosto mano. Puta, aquela merda. Ahn. Porra essa. Inseto. Que isso cara, um besourão velho. Um besourão gigante mano. Você está de brincadeira comigo cara. Até um inseto gigante tendo isso aqui cara. Que isso cara. Sai fora mano. Kiot gun cara. Kiot gun é o jeito. Caraca mano. Esse bicho doido desse. Fiquei para cá. Nada. Nossa. Cada coisa que aparece. Cada coisa que aparece. Com medo. Não é que ela não quer. Quase uma prata... Esse é um golpe a ser feita... Tem uma coisa que parece que não é eram segura. Não é de ser feita. Não é de ser feita. Isso é um golpe a ser feita. Puta merda Tem que entrar na água mesmo Vocês viram aquela Esse aqui é novo Esse aqui é novo Olho verde Será que dá pra usar aí alguma coisa? Não Cara, esses olhos de gato aqui Vamos lá Vamos descer aqui Tá feita merda Sai Cadê? Caralho Nossa Vidinha Filha da mãe, cara Tem mais esses bichos? Porra Vazes aqui, cara Nossa, o que tem aqui dentro? Operadora Sobe Você tem que entrar em bueiro, né? O que tem que fazer aqui em bueiro? Nossa senhora, velho Nossa senhora Um mosquito aí gigante Ah O que tem outro? Que isso, velho Que isso, velho A munição, porra Nossa, eu tô no casulo dos bichos, cara Nossa, tem um cara ali, mano Tem um cara ali na prisão Nossa, eu tô no casulo das muriçocas, cara Cheque Foi morto recentemente, ó Caramba, hein? Que caramba Tem que ser assim, né? Tá esperto Luiz mesmo Tá falando sobre os parasitas, ó Vamos ler aí Se a gente conseguir E quem souber aí Aproveita pra ler também, tá? Cara, 10 páginas, tá? Lás plagas, tá? Lás plagas Foram É o nome do parasita aí Que tá infectado Infectou esse pessoal aí, tá? Tanto os aldeão Quanto os outros As vítimas Das las plagas São os Los ganados, tá? Los ganados São as vítimas Das las plagas É É É possível manipular, tá? As vítimas Ó Tem habilidade de manipulação Quem tem o controle Sobre a plaga Consegue manipular A pessoa que tá Como é que fala? O hospedeiro, né? Tá falando aí Sobre as alterações Que o parasita Causa no corpo Tentáculos Fala que o paraliso Tem tentáculos É Tá falando também É aquela Lembra de estourar a cabeça De um zumbi lá Que sai com a desgraceira Lá de dentro dele É Isso aí Tudo É Decorrência do parasita Aí Do Las plagas, tá? Tá falando aí Ó Só isso aí pessoal Vamos dar sequência aqui Senão a gente vai Vamos nos demorar muito Cara Vou ter que pegar Essas duas Aqui Os bichinhos Os mosquitos Que tão Tão loucos Pra de nós Tá nada incendiária Ótimo Tem que ir pra cá Cheque Tem que baixar água Tem que baixar água Tem que baixar água Tem que baixar água Pra gente conseguir Sai Morre Morre Não Puta Puta merda Cara Cara Fura Cura 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 Você não vai morrer Tá ficando louco Mano Tem como evitar esses bichos aí Se tiver Se tiver Eu adoraria Se tiver eu adoraria Ó Tem um tesourinho Aqui ó Caraca O lampião Da borboleta Cara Será que tem como combinar Com alguma coisa Vamos ver Cara Que da hora Que da hora Mano Lampião Da borboleta Vamos ver se dá pra combinar Com isso aqui Não dá Vamos ver se dá pra combinar Com esse aqui Dá Vamos usar esse outro Nossa Agora a gente tá Encarecendo o produto Olha que legal Cara Falta de uma cor Verde Vermelho Acho que tem a roxa também Tá Acho que tem roxa também Tão me encarecendo o produto Cara Valorizando Vamos pegar aqui ó Ervinha Munição de 12 Ótimo Cara Vou correr aqui Não vou Parar pra enfrentar Nenhum bicho Já avisando vocês aí Vou com recurso Tá Não vou fazer correria Aqui pra Pra matar esses bichinhos não Só se parar na minha frente Aí Não conseguir passar Aí não vai ter jeito Vamos correr Vamos correr Corre mano Corre Corre filho da puta Corre mano Corre mano Corre mano Corre mano Corre mano Nossa Tá cheio Meu Deus Caraca vai e sai a fonte Que bosta Que bosta mano Ah cara Sai porra Meu Deus Vamos usar esse aqui Nossa mano Start porra Joga 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 Correram Não dá pra saber Vai tio O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Porra mano Vou morrer Vou morrer aqui Cara O que que tá acontecendo Sai fora Cara Sai fora Mano Mas eu tô indo pro lado errado também Olha aí Olha aí Pra ir pra lá Epavorado também Meu Deus Pô Vamos usar Cara Tá louco Trabalheiro Ai 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 Vou pegar uma Arminha compacta Pra não conseguir pular Que loucura Esse bichinho Que chato Que chato De mais Ótimo Morto Beleza Melhor Melhor Até agora Favor Até agora Para o seu Loucura Ali O que é O que é Beleza, entrar, abrir, que doideira velho, nossa, o que que é isso, ah, no ritual mano, O que que eu estou fazendo no ritual cara, olha lá, porra, cara como é que vou matar esse cara ali, as granadas foi tudo, Nossa, caralho! O que é que ele está indo? Meu Deus! Foi embora, tio? A ideia de subir daqui, né? Ah! 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 Ótimo! Espinela! Porra, não quero espinela não, velho! Que sacrifício é esse, mano? Uau! Nossa! Que coisa mais feia! Ah! Aqui está aberto! Olha que legal! Tudo bom! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! O que temos aqui? Quero vender! Quero vender! Quero vender! Está valendo 11 mil já! Seja rindo! Esse aqui! Esse aqui a gente já... Estão precisando mais! Cara, olho de gato, mano! Vamos vender esse aqui também! Estão vendendo a muito mais facilmente! Estão vendendo! Estão vendendo! Yes! Eu não tenho munição, não vou atunar agora, não faz sentido, open, erva vermelha, quanto tempo? Já tenho a vermelha e a amarela, ah meu Deus, deixa eu voltar lá, comprar um spray de vida, comprar um sprayzinho, sem trabalho, esse episódio está difícil as coisas, esse episódio está complicado, recurso zerado, zeradéfimo, boi, spray de primeiros socorros, já não dá, não dá 2 cara, meu Deus, vamos continuar então o trajeto, fiquei para cá, castelhan memo, aqui eu ia falar sobre a história da família Salazar, que é quem comanda o castelo aí, os iluminados. Legal cara, legal, nossa, olha isso aí mano. cara. Cara. Cara, cada vez mais complicada a coisa aqui, tem umas fotos aqui, olha que legal, uma mulher e um homem, por causa de uma mulher, será que tem um easter egg escondido aqui que ninguém encaixou? tem alguma coisa? Diferente? Né? Legal, as vezes tem algo oculto. Show. O que é esse quadro aqui? Eu gosto de ver o cenário do jogo. Cara, não dá para saber o que é isso aqui. Isso aqui é uma pessoa? Não sei. No. Ope. O que é isso cara? Sai fora mano. O que é isso cara? Os caras não viram aqui ou não? Vou ter que sair para o fight. Cara, eu não, nossa senhora, só pistola, só pistola essa é meu treinador aqui ó. O que é isso? No devolveu-la. Vestse se fosse cumprindo-lo ou não, você pode voltar. Não é que eu me encompasses. Agora eu estico. O cara lá em cima, já vamos estourar o miolo dele, não sei se vai morrer, mas não vai né, com um tiro assim não vai, vamos ver o que a gente consegue fazer vindo por aqui, sai o animal, treinadora, treinadora porra, desce, 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 alguém, olha o cara velho, fugindo, metendo um rolezinho, nossa vou ter que ignorá-lo por enquanto, o cara tá parado lá mano, que isso cara, os caras estão vindo aqui ó, ótimo, o cara tá parado lá velho, não tem nem nada de riff né cara, se eu tivesse esse riff eu ia dar uma paulada nele ali, vamos combinar galera, olha que alegria, aqui ó, ótimo, ótimo, caraca mano, vocês vão pra parada ali cara, esperando a boa, esperando a boa, tá esperando, ele tá esperando a gente ir lá né cara, vamos ver se acerta os tiros nele daqui pra ver se ele, se ele fica lá ou se ele vai embora, olha lá, meteu o pé cara, meteu o pé, mano, eu vou descer lá pra estourar esses javos aí, esses javos tem recurso, e uma coisa que a gente não tá tendo é recurso, tá? Olha aí ó, pô imagina eu perder uma erva dessa cara, por bobagem, perder uma erva por preguiça de descer aqui, capaz que eu vou fazer isso, beleza, ótimo, ótimo, tá? Bem jogado, ah, carta aqui velho, pô velho, ele também não dá, ele também não dá, Lá cara, sai, chave da galeria, maravilha, Caraca mano, o cara é imortal mesmo, vamos vergar o Rift cara, saudades ao Rift, saudades ao Rift, boa, estola, estola na mão, carrega, se embora, acho que é pra cá que tem que ir agora hein, isso, pra cá mesmo, o cara tava com essa chave aqui ó, usar, o que que é isso? não sei, o que que é isso aqui cara, vamos ver aqui, nos loja do bicho, o que que é pra fazer aqui mano, sacrifique 6 vidas, 6 vidas mano, aí ó, não, aí tem 8, 4, 5, 5, 2, que estranho isso aí mano, 3, nossa, tá cheio o negócio, 1, aí ó, não, cara, não é isso aqui né velho, o sacrifício de 6 vidas, não sei o que, mostrar a passagem, 1, deve ser esse aqui ó, 4, falta 2 mano, não, não dá certo cara, caralho, 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 3, 3, 7, 3, 2, 3, 5, 6, Aí! Caraca, mano! O pai é brabo mesmo! Bora, compadre! Que surpresa agradável! Mas eu estou com medo que é a Ashley que precisamos. Não você, Sr. Kennedy. Se você não me precisar, então saia do meu lado, velho cara! Você disse velho cara, Sr. Kennedy? Pode vir como surpresa, mas eu só tenho 20 anos. Então você é como todos os outros? O púpeto dos Parasites? Certamente você não acha que eu sou o mesmo que esses ganados diminutivos. Os Parasites, as Blagas são escravos para minha vontade. Eu tenho o controle absoluto. Bem, eu realmente não dou uma merda. Rainer Shine, você está subindo! Nossa, que bosta cara! Puta merda cara! Puta que pariu aí mano! Puta que pariu aí mano! Que trabalheira cara! Olha! Ótimo! Eu não sei o que que é essa porta aí, mas estou entrando cara! Estou entrando! Não sei o que tens aqui. Eu eu quei, como eles nem tremeram. É verdade. A gente tem men bukan os baltem. É verdade. Que isso cara, só os caras de arpão, mano, nossa, nossa, sai, Acabou, acabou a munição cara, acabou velho, tava na mira ali do baú, Meu Deus, cara, usa essa porra, Os caras estão fugindo velho, Os caras estão correndo, cara, Ali, Dá, dá uma coisinha, Meu Deus, Filha da mãe, Caraca, mano, Olha só, Nossa, Shorts, faz shorts essa porra, Faz shorts essa porra, divulga nós, O que é isso aqui? Meu Deus, O que é isso aqui? Meu Deus, Caraca, É demais, Caraca, 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 Como é que eu pego esse tesouro aqui, aí mano, como é que eu vou ali cara, caraca Que raiva, como é que eu vou ali se não me ajudam Eu não entrei aqui ainda né, eu já, já porra, não, que não Aperta porra Meu Deus Nossa porta tinha já? Já Um pedaço do puzzle, lembram? Ótimo, 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 tá? Era isso que eu tava precisando, caramba, como entrar aqui ó, Open, OpenTdoor Galera, galera, depois de uma hora, um ponto de save Vocês acreditam nisso? Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Ficou bem longo, ficou bem divertido esse vídeo, ficou bem legal Teve bastante coisa, tá? Perdemos a Ashley Vou salvar aqui, já peço pra que curtam, que compartilhem o vídeo Dêem o feedback de vocês, comentem, tá? E, vamos lá Vamos lá, sete horas de jogo já Obrigado pela audiência Até a próxima, pessoal Falou